E aí, Fábio? Antes de começar o vídeo, o que nós falamos mesmo para o pessoal de casa? Vocês deixam o like, né? Não, bom dia. Ah, bom dia. Bom dia, é. Bom dia, estamos aqui na beira do São Francisco, né? Pois é, pessoal. Eu queria pedir para vocês que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho. Antes de mais nada, né, Fábio? A gente gostaria de agradecer o pessoal que tem assistido os vídeos seus, né? E curtido também, compartilhado. E aí, agradeço o pessoal aí. Muito obrigado por todos vocês que se inscrevam no canal. Pessoal, o Fábio quer dizer assim, muito obrigado aos telespectadores, a vocês que assistem, que curtem, que se inscreveram, que compartilharam. Agradecemos a vocês de coração, né? É um prazer ter vocês como nossos amigos. E gostaríamos de pedir a vocês que compartilhem, que continuem compartilhando nossos vídeos. Nos ajude, pessoal. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos do teu like. É importante para nós e para o canal. Pessoal, hoje, né, Fábio, nós vêm mostrar aqui um pouquinho do rio, da beleza desse lugar, que as forças das águas estão assoreando o rio aqui, né? Aqui, pessoal, para vocês verem. O rio voltou a encher mais um pouco, né? E aquelas casas lindas, continua submersas, né? Continua com muita água, sem previsão de quando os moradores podem morar ali na frente dessas casas, né? Então, pessoal, o intuito aqui também, né, Fábio, é mostrar para o pessoal ali uma igreja centenária que tem aqui, né? A igreja de São Francisco, né? Parece o nome dela ou está enganado? Não, né? Pessoal, faz o seguinte, a gente vai gravar lá, mostrar para vocês. E daí, o que acontece? Depois, a gente vai pesquisar sobre a igreja e vamos filmar para vocês lá e informar direitinho. Tá ok, Fábio? Cuidado aí, hein? Olha, gente, olha o barrancão que está aqui, olha. Uma das igrejas mais antigas da cidade, né? Olha, ela é centenária, né, Fábio? Olha lá, ali está a árvore que já está... É, os moradores ali, sem previsão de quando vai voltar. Mora lá de novo. E, gente, vamos ali filmar a igreja para vocês. Aqui tem umas casinhas antigas, né? Tem uma casinha antiga também, um mato, está tomando de conta, mas a prefeitura já está trabalhando aí na cidade, gente. Logo, logo, chega aqui. Não vai demorar, não. O pessoal aqui é atencioso. Vamos lá, né, Fábio? Sim. Não vai demorar, né, Fábio? Tchau, tchau.